Algumas caras novas e outras nem tanto. Esse cara aí, para quem torce para o Flamengo, Fluminense, Santos ou Inter, tem boas lembranças. Fábio de Jesus, ou Fabinho, como preferir, campeão do mundo com o Internacional. Ele é o novo diretor executivo de futebol do Tupi. Como diretor, Fabinho esteve no Bangu, bom sucesso e Anápolis. Não vou admitir, jogadores meus sem alma, jogadores sem espírito vencedor, independente de onde joga. O Tupi, você falou de um grande, o Tupi é um grande, dentro da sua divisão, o Tupi é grande. E como todos os clubes que eu passo, eu sempre tenho algo a ser comemorado. Eu espero que aqui também eu tenha, que eu deixe aqui um legado. E a gente sabe que o legado realmente é com conquistas, é com trabalho e é com esse pensamento que eu chego aqui ao Tupi. O preparador físico Luiz Augusto Alvim está de volta. Ele fez parte do elenco que conquistou a Série D em 2011. Já iniciamos o trabalho hoje, isso é importante. A gente sabe que o diferencial dos clubes do interior sempre foi fazer valer essa diferença da parte física, justamente pelo fato de iniciar antes. Então nós temos que fazer valer esse início, né, antes dos demais clubes, para que dia 29 a equipe possa render o máximo aí e trazer alegria para o nosso torcedor. Ricardo Leão é o novo auxiliar técnico do Galo. Ele trabalhou em grandes clubes, como Grêmio, Santos e Goiás. Sou mineiro e é o primeiro campeonato profissional mineiro que eu vou disputar. E espero que esse campeonato seja um campeonato que o Tupi possa dar uma boa resposta, depois desse final de ano, né, que não foi bom para os torcedores, que a gente consiga fazer um campeonato mineiro bacana e também comece bem uma Série C, com perspectiva de subir para ver de novo. E esse cara aí guarda bem o nome dele, Eder Bastos. Muito prazer, nada mais, nada menos que o novo comandante Carijó. Aqui, para mim, o melhor time que eu estou dirigindo hoje é o Tupi. Para mim, o Tupi hoje é a seleção brasileira. Vou treinar essa equipe com excelência, fazer o meu melhor, com honestidade, com lealdade com todo mundo. Eder Bastos trabalhou durante 10 anos no Cruzeiro. Foi auxiliar técnico no Botafogo, no Flamengo, no Vitória, no Curitiba e no São Paulo. Ele trabalhou também com o Ney Franco na seleção brasileira sub-20. O perfil equilibrado. Tudo na vida você tem que encontrar um equilíbrio, um passar do ponto. Eu não sou nem o frouxo, mas também não sou de chutar o balde. Eu acho que jogador você tem que passar confiança o tempo todo e ajudar para que eles tenham confiança na hora que entrar para jogar, desenvolver bem e buscar os três pontos. Essa turma toda aí que tem até janeiro para deixar o Tupi pronto para o estadual. A queda realmente não foi legal para o Tupi. Você perdeu quase 100% do elenco. Nós estamos trabalhando numa remontagem, mas nada aqui para a gente da área. Nós temos um conhecimento muito grande de jogadores, de atletas. Então, assim, não está sendo tão difícil assim. Em janeiro, todas essas contratações serão finalizadas.